Se você fizer esses três exercícios que eu vou te ensinar todas as manhãs, a sua postura vai melhorar demais. Se você tem problema de postura, precisa de uma rotina de exercícios para melhorar, esse é o vídeo certo para você. Acompanhe aí! Um método que traz resultados imediatos te interessa? Então fica ligado nessa novidade que tenho para você. Em breve, será lançado o curso online de acupuntura do segundo metacarpo. Nesse curso, vou estar te ensinando como trabalhar com agulhas e outros métodos de estímulo não invasivos para atingir alívio de dores em segundos. Aguarde o lançamento! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Heurística. Hoje eu vou ensinar para vocês uma rotina de exercícios que serve para a gente corrigir a nossa postura. E você pode fazer aí na sua casa, vai gastar numa média de três minutos, é bem rápido. Então, para quem quer melhorar a postura, não tem desculpa. Dá para fazer esse treino todos os dias em três minutos e depois é vida que segue. Vai tocar seu dia do jeito que você já tem o costume. Então, pessoal, primeiro vamos falar da má postura. A má postura é deselegante e ela não é saudável. Com a má postura, nós prejudicamos as estruturas da nossa coluna. Nós também comprimimos aqui a capacidade de expansão do pulmão, porque a gente fica, dessa forma, prejudicando aqui a capacidade de expansão do pulmão. Além de sentirmos dor, desconforto e também o problema emocional, porque a má postura, ela gera também um transtorno emocional, porque as pessoas reparam na gente. Tem pessoas que ficam em má postura por timidez. Então, fazer esses exercícios vai ajudar a pessoa a corrigir a postura, se sentir mais confiante. Então, tem vários benefícios. Eu vou passar para vocês uma rotina de exercícios simples, porém, se você tem algum problema já instalado na coluna e vai fazer os exercícios e sente dor, não faça. Procure aí um fisioterapeuta para te acompanhar, para fazer adaptações no seu treino, para você se sentir bem. Vamos trabalhar com responsabilidade. Quem fizer os exercícios e não sentir dor, pode continuar a fazê-los normalmente. Vocês já sabem, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe aquele like para fortalecer e bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!